Eu não te devo nada, tô vivendo solo De tanto levar porrada, eu já tô cheio de ódio Jovem negra vindo nada e tô usando o Dior Me sinto solitária aqui nesse pojo É que eu vim da baixada, olhava pra rua de casa e não tinha nada Parece piada, olhar pros racista da escola e eu dando risada Tô na praia de mar, olhando cheia de prata Sou tipo a dona da bola e tu é convidada Eu nunca fico assustada, em qualquer lugar do RJ eu tô jogando em casa Se você peita minha tropa vai ficar pegada Os melhores na DM dizem que eu sou braba Pega a visão, com quem não late não ladra Eu não te devo nada, tô vivendo solo De tanto levar porrada, eu já tô cheio de ódio Jovem negra vindo nada e tô usando o Dior Me sinto solitária aqui nesse pódio Eu não te devo nada, tô vivendo solo De tanto levar porrada, eu já tô cheio de ódio Jovem negra vindo nada e tô usando o Dior Me sinto solitária aqui nesse pódio Exemplo de vitória, meu nome olha e fala caralho, o BG conseguiu Se eu não fosse tão bom nessa porra, minha opção era andar de fuzil Foda-se as vagina que quebra tabu Eu vim pra quebrar padrão de beleza Tenho couro, grana, carro, mas meu cara tem minha maior riqueza A joia que eu fiz no Suárez vale a sua vida Meu dente de ouro vale o dobro das suas rimas Ruí vida, eu te gabana pra aumentar minha autoestima Eu não te devo nada, tô vivendo solo De tanto levar porrada, eu já tô cheio de ódio Jovem negra vindo nada e tô usando o Dior Me sinto solitária aqui nesse pódio Eu não te devo nada, tô vivendo solo De tanto levar porrada, eu já tô cheio de ódio Jovem negra vindo nada e tô usando o Dior Me sinto solitária aqui nesse pódio